nós vamos começar a fazer uma trança em arcos e você vai precisar de uma serinha pode ser gel pode ser até mesmo água é só para definir as mechas fininhas que nós vamos tirar esta trança não tem repartição você vai pegar aqui atrás a nuca está aqui uma faixa de cabelo não precisa ser muito larga porque você vai embutir dos dois lados dividimos em três partes e vamos começar a trançar a partir da segunda passada você vai separar uma mecha joga lá para o alto para reservar vou pegar de lado a frente uma mecha para embutir então eu vou embutir aqui e continuar do outro lado a mesma coisa separei uma mecha reservo lá em cima vou buscar lá da frente uma mecha para embutir mais uma vez separo eu passo reservo e busco a mecha lá na frente para embutir do outro lado a mesma coisa separei passei reservei lá em cima busquei uma mecha lá na frente para embutir pronto eu tenho duas mechas lá em cima tá que eu reservei a partir daqui a terceira mecha eu vou separar passar e vou reservar só que eu vou trazer a primeira mecha lá de cima vou passar uma serinha você pode passar gel até mesmo água é só para tirar o frizz dela passei uma serinha e vou trazer esta mexinha de cima por baixo das duas de baixo e vou embutir voltei com elas lá em cima e vou buscar lá na frente uma outra mecha para embutir junto então eu vou junto com a mecha que estou passando tem duas embutidas a mexinha lá de cima e a mexa que eu busquei da frente vamos fazer novamente igual lá do outro lado separei a mexinha essa mexinha eu vou também reservar vou trazer lá de cima onde eu vou passar a serinha mexinha como eu falei pode ser gel ou até mesmo água e vou embutir estas duas eu volto a reservar lá em cima busquei lá da frente outra mexinha para embutir e igual lado de lá eu vou junto com a mecha que eu passei eu vou embutir duas certo e a partir daqui é só repetir separei uma mexinha passei vou reservar e junto com a anterior vou passar na primeira lá de cima um gelzinho uma serinha vou trazer por baixo por baixo das duas seguintes e deixar lá em cima reservado se você ver que não tá segurando é só prender e vou trazer uma mecha lá da frente para passar do lado de cá eu vou fazer igual a mecha de cima eu vou passar a serinha por baixo das duas próximas e vou reservar lá em cima vou trazer mais uma mechinha aqui para embutir e vou partir lá para outro lado a partir daqui eu não vou trazer mais mechas lá da frente eu vou só passar as mechinhas que eu estou separando porque eu quero essa mecha eu quero essa trança só até metade eu quero meu cabelo solto mas você pode embutindo até terminar até embutir todo o cabelo aqui ó eu já posso abrir as minhas mechas já posso ir abrindo esses arcos abre com cuidado não abra muito porque você vai mexer nas mechas lá embaixo pode repuxar certo então vamos lá mais uma aqui ó eu vou passar para o meio então eu vou soltar a mecha passar a mecha passar a serinha na primeira mechinha lá de cima ó tá vendo que eu tô puxando aqui puxando aqui tá repuxando lá então tem que ser com cuidado vou passar por baixo por baixo das duas e vou lá para outro lado soltei passei em será a mechinha primeira lá de cima e vou passar por baixo das duas lembra que eu falei que eu não estou embutindo mais trança e vou passar por baixo da frente de novo do lado de cá aí eu vou fazer até terminar essa esses cabelos aqui do meio ok cheguei numa altura que eu não preciso mais embutir então eu só vou trazer as mechinhas primeiras lá da frente por trás e embutir aqui vou passar trazer a mechinha primeira de cima e embutir de novo só tá faltando uma serinha e vou embutir e a última do lado de cá ok ok faço um pouquinho de trança para segurar e vou abrir as que estão faltando quanto mais eu abrir mais bonito fica abriu abriu tudo agora eu posso passar o elastiquinho coloco meu adorno e está pronto a nossa trança de arcos que linda gente eu amo essa trança você pode fazer ela num rabo de cavalo você pode fazer na franja e para montar um penteado ela fica muito linda gente não se esqueçam do meu like de deixar o seu comentário agradeço muito você ter assistido um super beijo e até a próxima e aí